Vamos começar, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom dia, presidente. Havendo o quórum regimental, presente a ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaramos aberta a sessão 1488. Ausente justificadamente. O nosso querido conselheiro Antônio Cristóvão Correio de Miciês. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1487, do dia 12 de maio deste ano. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada, passamos para o primeiro processo, que é um pedido de vista, da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, de número 131.899. Então, a palavra é a conselheira. Primeiro, queria cumprimentá-lo, senhor presidente. Queria também cumprimentar a procuradora, a doutora Ana Helena, procuradora-chefe, as conselheiras Maria de Jesus e Dulce, os conselheiros Ribamar, Valmi, Malheiro, a Érica, todos que estão nos ouvindo. Senhor presidente, eu acho que seria bom, Érica, você dar uma lidinha na papeleta, na papeleta não, como é que é? É na papeleta mesmo, né? É porque esse processo, eu já voto com a conselheira Maria de Jesus. Então, só, e como faz tempo, eu queria, só para a gente dar uma lembrada, porque parece que só falta o voto do conselheiro Ribamar, que está esperando o visto, né? É, eu acho que todo mundo já, eu lembro bem do processo. Lembra, Dulce? Eu despeço a leitura, eu lembro. Então, tá, ótimo. Então, e todo mundo já votou, né? Só se o conselheiro Ribamar precisar, não sei, não sei. Eu também, não sei, eu lembro, perfeitamente, eu lembro. Eu acho que... Então, o meu voto, eu acompanho a conselheira Maria de Jesus. É, acompanhou, a conselheira Nalu acompanhou o voto da conselheira relatora. Então, só falta votar o conselheiro José Ribamar. Obrigado, excelência, bom dia a todos. Eu vou acompanhar o meu voto, vai ser no mesmo sentido da conselheira Dulce, pela irregularidade em face da questão das obrigações patronais que não foram recolhidas. Então, decidiu-se por maioria, não é? Porque o conselheiro... Não, foi unânime, foi unânime. Foi unânime. Irregularidade e aí... Foi unânime, já. Eu divergi nos fundamentos só, mas foi irregular por unanimidade. Divergindo os fundamentos. Então, todo mundo foi a favor. Aí, só a conselheira Dulce, ela divergindo sem parte, acrescentar as causas de desaprovação das contas, os restos a pagar por área e a não contabilização das obrigações patronais. Isso. Exatamente. O meu voto é no mesmo sentido, a conselheira Dulce. Vou, Nani. Até para não ser incoerente que na prestação de conta da Câmara de Acrelândia, de 2017, eu vou ter nesse sentido. Então, é a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Isso. Foi divergência dos fundamentos. Com a palavra, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, com o processo de análise de partistas 137.341. Senhor presidente, só um pouquinho. Pelo reconhecimento do recurso de reconsideração e pelo desprovimento, mantendo-se integralmente o acordo 11.720, de 4 de março de 2020, do plenário desse acordo, de quanto que for unanimidade a fazer a responsabilidade dos gestores pelo pagamento e devido de vencimento no valor de 18 mil. Sr. Presidente, deixa eu pedir vista de novo desse processo? Deixa eu colocar na outra. A verdade, eu vou retirar de pauta. Vou colocar na outra sessão? Estou acompanhando o relator. Ela retirou de pauta. Não, eu retirei. Retirou de pauta. Continua em pedir de vista. Passa a palavra agora Conselheiro Revisor Antônio Jorge Malheiro. O processo é o 139.143. Pois não, excelência. Tratam os autos de processo autônomo instaurado em cumprimento ao item 2, do acordo 8.284, e 13 de junho de 2013, prolatado nos autos de número 13.838, que se referiam à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Brasileira, exercício de 2009, de responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão Maia, onde esta corte por unanimidade decidiu por condenar a senhora Ana Leila Galvão Maia a um pagamento de multa de 3.570, e pela abertura de um outro processo, que é este no caso, processo autônomo, para apurar a acumulação dos subsídios com remuneração do cargo efetivo por parte da prefeita e do vice-prefeito, apurando dano e responsabilidade. Foram levantados pela corte da inspetoria os seguintes pontos. Que a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira acumulou ilicitamente, no período de março de 2005 a 2008, de janeiro a dezembro de 2009, a remuneração do seu cargo efetivo com subsídio de prefeita. E o senhor Delrymar Neres Campos também teria acumulado ilicitamente, no período de janeiro de 2009 a junho de 2012, a remuneração do seu cargo efetivo com subsídio de prefeito. De 2005 a 2009, o valor então pago, considerado inicialmente indevido pela senhora Ana Leila Galvão, seria de R$ 216 mil, seria o subsídio, e do senhor Delrymar Neres Campos, de 2009 a 2012, R$ 197 mil. Afirmou ainda a DAF que ambos afrontaram os princípios constitucionais e tiveram condutas contrárias no artigo 38, inciso 2, 39, para a 4ª Constituição Federal, possível cometimento de ato de improbidade administrativa. O doutor Parque e o novo conselheiro relatou, pontuaram com a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira, titular de dois cargos públicos de professor da Secretaria de Estado de Educação, foi eleita para a função de prefeita municipal em 2004, sendo reeleita em 2008, tendo requerido, em 13 de janeiro de 2005, licença para o exercício do mandato eletivo, ocasião em que manifestou opção por perceber a remuneração dos cargos efetivos que ocupavam, folhas 186, 189, 203, 204. Verificaram ainda que, nos períodos de 2005 a 2007 e 2009, percebeu cumulativamente complementação de remuneração paga pela Prefeitura Municipal de Brasileira para atingir o valor do subsídio de prefeita municipal à época, folhas 153, 160, 69, 170, 255, 257. Afirmam também que, referida a complementação acrescida ao valor da remuneração dos cargos efetivos, resultou em quantia maior do que o valor previsto à época para o respectivo subsídio, que estaria demonstrado pela análise técnica das folhas 268 a 270. E fichas financeiras, 161, 162, 175, 176, 227. Embora notificada, folha 148, 246, 252, a Prefeitura Municipal não teria apresentado dados ou informações referentes à eventual complementação de remuneração paga à senhora prefeita nos exercícios 2008, 2010, 2011 e 2012, embora se tenha verificado que a servidora investida no cargo de prefeita municipal, como servidora investida no cargo de prefeita municipal, recebeu normalmente a remuneração pelos cargos efetivos de queda titular relativamente a este período. Quanto ao vice-prefeita, por hoje, embora investida na função pública para a qual foi eleita em 2008, era titulado cargo público de agente administrativo da Secretaria de Estado de Saúde, matrícula 106, 8281, do qual, porém, só requereu afastamento por exercício de mandato político em março de 2010, licença que, até janeiro de 2014, ainda não havia sido concedida, conforme folhas 220 a 221. A área técnica pontuou ainda que o então vice-prefeito foi remunerado do mesmo modo que a vice-prefeita, percebendo a remuneração do cargo fixado para o respectivo subsídio. O servidor percebeu, normalmente, até 2012, as remunerações referentes ao cargo efetivo, embora não tenha sido apresentada esta por conta de qualquer documento comprobatório de opção por uma das remunerações. Documentação trazida aos autos somente em sede de defesa, quando o ex-vice-prefeito apresentou cópia de solicitação à Prefeitura de Brasileira, efetuada em dezembro de 2009, para a percepção da remuneração do cargo efetivo acrescido de complementação de remuneração a ser efetuada pela Prefeitura de Brasileira. Já a ex-prefeita não se manifestou nesses autos. Em síntese do relatório, ao analisarmos o assunto em comento e buscando decisões pretéritas desta Corte, constatamos que o processo 13.257, 2009-90, cujo objeto também foi apurar a responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira pela forma de remuneração adotada pela Prefeitura Municipal, recebe como professora da Secretaria de Educação e complementa a remuneração como prefeita do município de Brasileira. Tem uma decisão que consta na papleta de julgamento da sessão ordinária de 28 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial 10.418, de 11 de novembro de 2010, onde este plenário decidiu, por unanimidade, pelo arquivamento do processo, em face de análise técnica procedida ter constatado que, apesar do recebimento por duas fontes não encontrar amparo legal, estes fatos não mais existem e, tampouco, causaram dano horário, haja vista que ficou comprovado o recebimento do teto aprovado pelo Decreto Legislativo daquela municipalidade. Tal decisão também foi utilizada como base para análise das contas da referida Prefeitura no exercício de 2011. Processo Físico 16.727.2012.00, onde, através da decisão proferida no parecer prévio 639.2017, plenário, se fez constar o seguinte. Considerando o subsídio dos agentes políticos, a segunda espécie de Rio observou que consta a Folha 50 do Anexo 3, Decreto Legislativo 11 de 2008, que fica o subsídio do prefeito e vice-prefeito. os subsídios de secretários municipais com referência ao CAC-CC1, com remuneração respectiva de R$ 1.900.00. Para comprovação dos valores efetivamente recebidos pela prefeita, foram acostados aos autos as cópias da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2008, 2010 a 2012, onde foi possível comprovar a legalidade de sua remuneração. Tal confirmação consta na papeleta de julgamento da sessão ordinária de 28 de outubro de 2010, com parte do processo 13.257. Foram enviadas ainda as fichas financeiras do vice-prefeito e do secretário, desse fora do processo, o que confirmou a normalidade do pagamento do vice-prefeito. Então, o que ficou constatado é que havia realmente um pagamento apenas da complementação, e não podemos falar ainda no horário, considerando que temos o do município e do estado, aqui o máximo que podemos fazer era pedir que ambos trocassem o dinheiro. Mas eu lembro que, à época, isso já foi julgado e nós entendemos que isso era permitido, era permitido não, era apenas uma falha e consideramos isso em vários municípios, onde não houve pagamento além do subsídio, apenas foi feito através de duas fontes, se mantém o pagamento da opção pelo salário inicial e a complementação do subsídio pela prefeitura, era um modo até de não significar com mais algum dinheirinho. Assim, por tudo que foi exposto, entendendo que não ocorreu dano erário e já houve um julgamento pretérito deste plenário com relação ao assunto, pedindo vênia ao ilustre parqueio, ao conselheiro relator, voto pelo arquivamento do processo, em face da decisão preferida através da papeleta de julgamento da sessão de 28 de outubro de 2010, que apurava a responsabilidade já da senhora Ana Leila Galvão pela forma de remuneração adotada pela prefeitura municipal, onde recebia como professora da Secretaria de Educação e a complementação da remuneração como prefeita do município, pois isso se trata da mesma matéria e entendemos também não ter havido dano erário. Eu posso falar de sim, pero, o que eu amente é como voto, excelência. Ouço o nobre conselheiro Ribavá, se acompanha o entendimento. Obrigado, senhor presidente. Eu peço venha ao nobre revisor para discordar e manter o meu voto, tendo em vista que houve um excesso aqui, além do subsídio, porque a devolução que está sendo pedida aqui foi o que foi recebido além do subsídio. Desses casos que o nobre revisor está citando, não houve o pagamento além do subsídio. É diferente. Então, são casos diferentes. Aqui, nesse caso, eles receberam, ela e o vice-prefeito receberam além do subsídio. Então, o que o parquê relatou e que eu relatei aqui também em relação a isso foi o excesso pago além do subsídio que está na folha 401, 402, ele diz qual o excesso que foi além do subsídio. O subsídio era 5 mil, vou dar só um exemplo aqui, em 2012, o subsídio era 5 mil, foi pago 6.822. O que se pede é a devolução de 1.822, que é o excedente ao subsídio. No caso que o nobre revisor falou, não excedeu o subsídio, foi pago por duas fontes, mas não ultrapassou o valor do subsídio previsto em lei municipal. e nesse caso aqui, ultrapassou o valor do subsídio previsto na lei municipal. Então, só uma pergunta aos conselheiros, relatores e revisores. Eu me lembro bem dessa questão, por isso, quando o conselheiro Malia pediu o visto, eu fiquei bem aliviada porque a gente ia olhar isso, porque realmente em todos os processos em que nós analisamos a situação, não houve penalidade. a minha pergunta agora ao conselheiro Ribamar é, me parece, me corrija se eu estiver equivocada, é que não só o subsídio por uma previsão legal que o gestor, quando ele sai de um cargo efetivo para exercer um mandato, ele tem o direito de optar pela remuneração mais vantajosa. E aí eu pergunto se o cargo que a ex-prefeita exercia no governo do Estado, no Estado do Acre, se ultrapassava o subsídio, porque nessa hipótese ela poderia ultrapassar o subsídio, pelo cargo anterior, ou se era menor. Essa é a minha dúvida agora dentro do processo. Na realidade, conselheira, era menor e ela recebia uma complementação. Na realidade, ela estava recebendo subsídio e mais uma complementação que era menor do que o salário dela, por exemplo. Não, mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é essa. Eu entendi. Se existia, se ela tinha uma remuneração no cargo dela, tem que ser o cargo de prefeito, que ultrapassasse o subsídio dela, prefeito? Essa é a minha pergunta. Não, o cargo dela não ultrapassava o valor do subsídio. Ela recebia uma complementação e essa complementação com o salário dela ultrapassava o subsídio. A história entendeu agora? Eu entendi, mas eu acho... Era uma complementação maior, conforme a excelência está colocando, a complementação estava errada. A complementação estaria acima, é isso? A excelência está colocando. No entanto, pronto, se for assim, a excelência tem razão, eu não vi isso, então, mantenho aqui meu voto, mas eu quero lembrar que este assunto já foi julgado. É, é essa a preocupação, porque está tendo um biselito... É aqui que estou me... É aqui que estou colocando. Mas em relação ao mesmo exercício, gente, porque, assim, tem que ver se é em relação ao mesmo exercício, mas mesmo que houvesse, não foi aberto esse processo para ver isso? Exatamente, está sendo apurado em processo à parte. Eu também entendi, porque, assim, a análise aqui, a instrução foi contra a complementação e pediu a devolução de tudo, mas o procurador, ele disse que não, aqui, e o conselheiro relator também foi no mesmo sentido, era só no que excedesse ao subsídio, porque se ela estava ganhando uma complementação, ela não ganhava mais nas fontes dela, ela estava ganhando complementação pela prefeitura. E essa complementação é que ficou além do subsídio segundo a apuração, não é? Exatamente isso. Essa complementação que ultrapassou o subsídio. Eu fui relatora de uma das... de uma das prestações de conta da prefeita Leila. que eu acho que é justamente essa que o Malheiro é leu. E a Bárbara me passou, a que trabalha comigo, me passou exatamente esse ponto. O que eu questionei para a Bárbara é que isso que o Ribamar está falando, é que uma coisa era ela receber, ela optar por receber um dos maiores. outra coisa é que naquele período ela recebeu os dois. E aí tem uma irregularidade. Agora, eu não entendo se já foi votado, já foi julgado, mas que há por parte da ex-prefeita Leila. Do seu Deurimar, não. o voto do Conselheiro Ribamar está correto. Agora, eu acho que a gente poderia dar uma olhada ainda melhor, porque a partir do momento que foi aberto um a separar, do Conselheiro do Conselheiro tem como a gente examinar mais uma vez assim. É Conselheiro Malino? Conselheiro Malino? Eu me ative bastante a esta decisão que nós demos no dia 11 de novembro de 2010, onde a decisão foi assim, pelo arquivo anual do processo, em fato que nós pedimos a ter constatado que apesar do recebimento por duas fontes não encontrar paro legal, estes fatos não mais existem, causaram dano no horário, mas já visto que ficou comprovado o recebimento do teto aprovado pelo decreto legislativo daquela municipalidade. Se há alguma valora maior, que eu não conseguiria, que eu peça perdão por isso, mas aí o Conselheiro Rebamata teria razão, desde que isso eu me ative a esta decisão que já existia. O novo Conselheiro revisou, ele se ative à decisão que já existia, mas no caso dos autos, ela recebeu a mais do subsídio, nesse caso que o novo Conselheiro está falando. que o Conselheiro Malheiro faz referência. Hein, Conselheiro Malheiro, qual é o ano dessa decisão que ativou? 2010. É o processo 2012, referente, houve uma decisão ainda em 2011, esta aqui é 2010, e em 2011, no exercício de 2011, nós, através do parecer prévio 639 de 2017, nós também entendemos que estava regulado. Nós dissemos o seguinte, para comprovação do NU, no parecer prévio 639 de 2017, relativo ao exercício de 2011, é outra decisão nossa, para comprovação dos valores efetivamente recebidos pela prefeita, foram apostados aos autos as cópias de declaração de imposto de renda referente ao exercício 2008, 2010 a 2012, onde foi possível comprovar a legalidade de sua remuneração. Então, a confirmação consta na papeleta de julgamento também na outra, aí cita também o julgamento das contas de 2009, que foram enviadas e que confirmou também a normalidade do pagamento do vice-prefeito. Então, nas contas de 2011, nós também aprovamos esse pagamento. Então, isso é uma outra alteração e aí eu peço até desculpa não ter entrado nisso em função das decisões já prolatadas, mas se houver alguma situação de valores a maior, aí caberia realmente a correção onde eu não vi. E só esclarecendo, conselheiro Malheira, é que a ex-prefeita Leila, ela foi condenada só até 2009 a devolução dela, só até 2009. Não entra 2010 em 2011, só o seu Deurimar que entra 11, 12, 10, 11, 12. Sim. Só esclarecendo... Mas se for a de 2009... Esse processo é destaque de 2009, da conta de 2009. Esse acórdão que destacou esse processo é de 2009, prestação de contas da prefeitura exercício de 2009. Eu acho que até o que a relator vê aí, foi eu. Deixa eu ver se foi... Não, o conselheiro José Augusto foi o relator. Sim, mas quando nós fizemos... A ex-prefeita é 2005, 2006, 2007 e 2009. Perfeito. Quando nós fizemos a decisão dia 28 de outubro de 2010, provavelmente nós estávamos nos referindo a 2009. e aqui nós mandamos ele realmente está confuso esse processo. É porque na realidade se houve... Se lá naquele processo foi apurado em que não houve excesso no pagamento do subsídio, eu acho que foi equivocado, porque novamente nem apuração aqui tem o excesso de... Além do... que inclusive tem as tabelas aqui na folha 398 a 402, tem todas as tabelas do valor do subsídio, o excesso e o que excedeu. Então, tem um... Está bem... Foi bem apurado aqui pela DAF todos os valores excedentes. O que ocorreu com a DAF é que ela pediu a devolução do total e nós já tentamos nós e o Ministério Público verificamos, pedimos a devolução somente do excesso. E houve aqui uma divergência entre o meu valor e o do Ministério Público, porque ele deixou de receber nos últimos seis meses 17.619, por isso que o meu dá 39 do seu Déori Mar e dado o Ministério Público está dando 56, ou seja, falta... O Ministério Público não atentou para esses 17 mil que ele deixou de receber. Então, diminuindo 56, 942, 92 que o Ministério Público apurou, menos os 17, 619, 76 fica os 39, 323, 16 do senhor Déori Mar Porque, com certeza, aí o MP seguiu a tabela, né? Isso, exatamente. A tabela, só que não pelo total, não seguiu a tabela pelo total, só pelo que excedeu da tabela. Verdade. mas tem aqui no último mês, no último ano, 2012, ele teve uma diferença, ele deixou de receber o subsídio total, mas, porém, ele recebeu da Secretaria da Saúde 12.380 e 24 reais. Então, na realidade, ele deixou de receber, não foi 30 mil dos últimos seis meses, foi 17.619, 76. Isso aí. E isso está bem explicado no voto. Ô Ribamar, ô Ribamar, então o voto seria no sentido dos dois devolverem? Não, na realidade, eu excluí aqui o seu Déori Mar porque ele tomou todas as providências, deixou de receber, notificou e tudo. Ele encaminhou o ofício para a prefeita, solicitando que fosse suspenso o pagamento dele, encaminhou para a César Acre, porém, em nenhum momento foi tomada nenhuma providência e o que ele fez? Ele deixou de, renunciou os últimos seis meses do salário dele para tentar compensar. Então, ele tomou todas as providências que cabiam a ele, como ele não era o gestor e ordenador de despesas, por isso que eu deixei só a responsabilidade da senhora Leila da UAM. E qual é a devolução, então, por parte dela? 81 mil reais, eu só olhei aqui. Quanto? 81. 81 mil, né? É, 81 mil, sendo 41 mil dela e 39 mil, 41 mil, 723 dela, 39 mil, 323, que é relativo aos pagamentos do senhor Déori Mar. dá 81 mil e 46 reais total. O Ministério Público pediu uma devolução maior, mas é porque faltou excluir esses 17 mil que ele tinha recebido. Conselheiro Malheiro, a conselheira Luz está pedindo para fazer uma uma... mas ele não ouviu, na hora eu pedi se tinha como retirar mais uma vez, só para a gente dar mais uma conferida nesses valores. Posso, que na verdade não vamos acabar decidindo em cima disso, então, eu vou levantar os valores, que com certeza o Ministério Público e o Ministério Público tem razão, porque em função de eu ter encontrado decisões já prolatadas, eu vim por esta linha, mas eu posso novamente aqui entrar nessa linha de verificação e trazer as duas para a gente decidir. Pode, eu também olho para olhar para ver se já não teve julgamento desse aí, vamos dar uma olhada, todo mundo vai olhar então, eu agradeço para você. Então, tá bom, continuamos com os julgamentos, os processos de julgamento, o primeiro é com o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com o processo 137.646. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Então, assim vamos, este meu processo é o 137.646, também, por retirar de pauta. E passo ao processo 139.768. Vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de análise do contrato 11.211, firmado entre o Depasa e a empresa Construterra, Construção Civil, objetivando a construção, ou seja, a contratação de empresas de engenharia para a execução de obras de infraestrutura no município de Plágio de Castro. Eu perguntaria à nobre conselheira se está ouvindo bem. Não, agora está legal. Está ok. Está ok. Obrigada. Então, para a execução de obras de infraestrutura do município de Plágio de Castro, no valor inicial de R$ 4.347.197,53. A quinta IGCE apurou a ocorrência de pagamentos no valor de R$ 3.829.90,34, sem que o gestor tenha apresentado documentos que comprovassem a execução efetiva dos serviços contratados. Devidamente citado, o responsável deixou o prazo de transcorrer sem apresentar justificativas emitidas dos autos ao Ministério Público de Contas. Esse se manifestou por intermédio de sua elude procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. O relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se de processo aberto com vistas a verificar a formalização e a execução do contrato 11-2011-059-A, firmado entre o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Pasa e a empresa ConstruTerra Construção Civil Limitada para execução de obras de infraestrutura no município de Plácido de Castro. O relatório técnico preliminar verificou que o valor inicial do contrato de R$ 4.347.197,53, firmado em novembro de 2011 para ser executado em cinco meses, foi alterado para... para a questão do pós. Foi alterado para R$ 4.641.235,55, com prazo estendido para 27 meses, sendo efetivamente executado R$ 3.829.090,34, e que não foram encaminhados os projetos, contendo as especificações técnicas, nem a memória de cálculo das medições, identificando a localização dos serviços executados, impossibilitando qualquer conferência. Ao final, tendo em vista a falta de elementos para comprovar a efetiva realização dos serviços, sugeriu a citação do responsável para o contraditório sob pena de devolução dos valores despendidos. Com efeito, foi citado para a defesa o senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente, à época que não aproveitou a oportunidade. O processo foi enviado a este órgão em julho de 2021. No exame dos autos, verifica-se inicialmente que o processo foi encaminhado à 5ª Espectadoria-Geral de Controle Externo em 15 de fevereiro de 2016, ficando paralisado sem qualquer justificativa até dezembro de 2019. De acordo com as peças constantes do feito, observa-se que o contrato em tela pactuado em R$ 4.347.197,00 com vigência de cinco meses foi alterado para R$ 4.641.235,55 e prazo de 27 meses sendo executado o montante de R$ 3.829.090,34 até 26 de dezembro de 2012. A instrução nada mencionou a respeito da inexecução parcial do instrumento sugerindo a devolução da totalidade do valor gasto pela falta de comprovação da execução dos serviços com os documentos pertinentes ou com inspeção local ante a ausência de remessa dos projetos que identificasse as especificações técnicas, contrariando o artigo 7º da Lei 8666,93, bem como a memória de cálculo das medições a justificar os desembolsos o que prejudicou a devida prestação de contas da avença. Devidamente citado para a defesa o responsável não aproveitou a oportunidade incorrendo em revelia com efeito ante a ausência de prestação de contas de acordo com a proposta de ressarcimento ao erário dos valores levantados na forma legal em face da indisponibilidade dos bens e do interesse e do interesse público e da imprescritibilidade dos danos ao erário nos termos do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal de 88, uma vez que o Excel Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636886, o tema 899, naquela ocasião ainda não transitado e julgado, na ocasião que eu me pronunciei, examinou a matéria na fase executória do débito, bem como não especificou as balizas do seu termo inicial, das causas de interrupção e de qual prazo será aplicado aos processos de controle, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre o assunto, que em recente julgado manteve a aplicação da súmula 282 no tocante à imprescritibilidade do dano. Quanto à possibilidade de aplicação de multa à sanção por grave infração à norma legal, verifica-se que os fatos geradores dos débitos apurados ocorreram nos exercícios de 2011 e de 2012 e que o responsável foi citado somente em 2021, em prazo bem superior aos cinco anos da ocorrência dos fatos, configurando a prescrição quinquenal para a espécie nos termos da jurisprudência deste tribunal a respeito do assunto, que a nossa jurisprudência aplica o decreto 2910 de 32. Ademais, tendo em vista a paralisação do feito sem justificativa, possuoso reconhecer também a prescrição para a aplicação de penalidades conforme a jurisprudência do TCU, que aplicava inicialmente o prazo de dez anos do artigo 205 do Código Civil, mas que, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal no mandato de segurança 35.512, passou a adotar a Lei 9873 de 99, que estabelece prazo quinquenal e cujo parágrafo primeiro do artigo 1º determina a sua incidência no procedimento paralisado por mais de três anos. Ante o exposto, este MTC opina pela imputação do débito de R$ 3.829.090,34, atualizado e acrescido de juros monetários e de multa acessória ao senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente do Depasa, consoante o disposto no capto do artigo 54 e no artigo 58 e no artigo 88, ambos da Lei Complementar 38 de 93. E, finalmente, pelo encaminhamento do apurado relativo ao trânsito do processo à corrigedoria e de cópia dos resultados do Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra o conselheiro relator Valmínio Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Da análise dos autos, constatou-se dano horário que foi ao ferido no valor de R$ 3.829.090,34, decorrente de despesas realizadas sem a devida comprovação. O gestor foi devidamente citado, mas não apresentou defesa defesa ou justificativa. Assim, face a imprescindibilidade dos danos ao horário e ainda com substanciado relatório conclusivo de auditoria da 5ª de folha de folha barra 24, bem como do parecer do Ministério Público de Fontas de folha 41 barra 43, concluo votando 1, pela irregularidade dos atos de gestão analisados de responsabilidade do senhor Gil do César Rocha V, ex-diretor-presidente do Depasa, entre os apontados entre os apontamentos feitos pela área técnica. 2, pela condenação do responsável à devolução de R$ 3.829.090,34, decorrente de pagamento de despesas sem a devida comprovação da efetiva execução dos serviços contratados, com fundamento no artigo 54, capítulo da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93.3, pela aplicação de multa ao responsável, no percentual de 10% do valor do dano apurado, com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93. 4, deixo de aplicar a multa sanção disposta no artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, em razão da prescrição. 5, pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e providência que entender cabíveis. 6, pela notificação do responsável para conhecimento desta decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra do conselheiro Eltono Jorge Malheiro. Excelência, nesse mesmo sentido, inclusive a Daf tentou até saber onde estava a obra e não conseguiu, então acompanhe o voto do nobre relator. Conselheira Dússia. Esse processo eu tenho a impressão aqui, senhor presidente, que ele está com alguns problemas técnicos. Eu vou pedir vista sobre esse processo, tá? Pois não, conselheira. Passamos para o processo... Senhor presidente, só uma questão. Conselheira, o processo não é igual àqueles que foram por ativamento por decurso, né? Sim. E ainda tem mais outra coisa, viu? Me preocupa muito esse voto da gente caminhar ao Ministério Público Estadual, porque eu acho que se eu fosse do Ministério Público Estadual, eu ia perguntar por que um processo de 2011... Nós estamos em 2022. ...2011 e ficou parado, parado, e ninguém quer de nada, e ninguém faz nada. Ele ficou parado de 2016 a 2019, dentro do Tribunal de Contas. Aonde? Por quê? Por quem? Então, será que nós estamos pedindo ao Ministério Público Estadual para que faça alguma coisa sobre isso? Quando eu encaminhar agora esse tipo de processo ao Ministério Público Estadual, eu vou pedir para que ele veja por quê? Por quem? Como? Ficou parado de 2000... Primeiro, é um processo de 2011. E depois, por quê? Que foi 2016 a 2019. Segundo, senhor presidente, aí eu queria falar diretamente... está sem som. Está sem som, conselheira. Estou sem som. Obrigada. Eu pusei aqui. Eu queria falar diretamente com o senhor por relação a esses processos de ruas do povo, porque esses ruas do povo, como não foi encaminhado, foi uma posição extremamente política, nós todos acompanhamos, nenhuma instituição fez nada, um governador disse um dia que iria asfaltar todas as ruas do estado do Acre. E ninguém fez nada. E agora, de novo, nós temos essa mesma posição, inclusive brigando entre o prefeito Bocalon e o governador Gladys Cameli, cada um brigando. O governador diz que o Gladys, que o Bocalon não vai fazer, o prefeito Bocalon não vai fazer e que ele vai fazer. Que deixe, então, o que ele vai fazer? De novo, nós vamos ter de novo essa mesma situação e se o Tribunal de Contas do Estado não entrar na fiscalização com o comitante em 2026, 2027, se a gente gravar direitinho, nós vamos de novo ter essas situações. Então, eu gostaria de pedir ao senhor e à equipe técnica do Tribunal de Contas que se, quando eles decidirem o senhor prefeito e o senhor governador, para quem vai fazer essas ruas do povo, que a gente concomitantemente faça fiscalização, para que a gente não possa passar por essa vergonha pública. senhora. Oi, não, conselheira, pedido de vista, passamos para o processo seguinte, com a palavra a conselheira Dulce, com o processo 137.511. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora-chefe, senhores conselheiros, tratam os autos da prestação de contas, cumprimentei a nossa procuradora-chefe, eu fico a ver isso aqui, cumprimentei, também um cumprimento a todos que nos acompanham pela Rádio Web, um bom dia a todos, senhor presidente, tratam os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, relativo ao exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Eliane Pereira Ciavique. Em 12 de maio de 2020, as contas foram enviadas eletronicamente a este tribunal dentro do prazo previsto na legislação de regência, e aqui, nesse caso, teve aquela prorrogação até o dia 15 de maio de 2020, por razão da Covid. Houve a autuação, o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFO, que se manifestou pela primeira inspetoria geral, considerando irregulares as contas apresentadas pela Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo. Em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação da senhora Eliane Pereira Ciazzi, ex-secretário de Estado e do senhor José Oliveira de Carvalho, contador, pelo Diário Eletrônico 1744, do dia 31 de janeiro de 2022, tendo sido apresentadas as defesas. e sobre a qual a data se manifestou em relatório conclusivo pela regularidade das contas. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas e dos procuradores, doutor João Exito de Melo Neto, se manifestou nestes autos a relatório. Senhor presidente, passa a palavra à nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Eliane Pereira Ciazzi, secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 12 de maio de 2020, regularmente instruída as folhas 2.496, 2.504 e 2.620 a 2.624 e após a fase do contraditório, a área técnica sugeriu a aprovação da matéria com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, considerando a comprovação do saldo financeiro anteriormente desprovido de atesto do documental, bem como a regularidade do saldo da conta de bens móveis presente no balanço patrimonial em face ao inventário de bens enviados. Também restou justificado o atraso quanto ao envio da prestação de contas do convênio 07 de 2019 e o envio do relatório da qual trata a letra A do item 15 do anexo 2 do manual de referência sexta edição. O processo foi distribuído ao procurador que este subscreve em março de 2022. Ante o exposto, este MPC opina pela aprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo exercício de 2019, considerando a regular com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, sem prejuízo da notificação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para que proceda ao acompanhamento dos desdobramentos do processo administrativo 0859-013-125-00012 de 2020-10, instaurado no âmbito da Secretaria que tem o intuito de apurar possíveis falhas e irregularidades no convênio 07-2019. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, procuradora Ana. Passo a palavra à conselheira e relatora. Obrigada, senhor presidente. Sanados os itens tidos por irregulares e ante o exposto, voto nos termos do artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 38-93 pela aprovação da prestação de contas da Secretaria do Estado de Empreendedorismo e Utilismo e Exercício de 2019 de responsabilidade da senhora Eliane Pereira e a Zico considerando-a regular pela remessa do acordo à diretoria e à diretoria para acompanhamento da análise e da execução do convênio nº 7-2019 sobretudo do resultado do processo administrativo de nº 0859-131-25-0012 barra 2010 instaurado na unidade para curar falhas na sobredita avência e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Mareiro. Acompanhe o voto, senhoras e senhores. Conselheira Dulce, a relatora Conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe a relatora, seu presidente. Conselheiro Ribamar. Com a relatora, senhores. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relatora, seu presidente. Acompanhe a relatora, a unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora. Passamos para o processo seguinte, continuando com a palavra a conselheira Dulce, com o processo 137.511. Ah, não, esse já foi relatado. É o 139.387. É o seguinte, é o 139.387. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado para curar o cumprimento dos itens 1 e 2 do acordo 1 de número 11.204, de 11 de abril de 2019, prolatado nos autos de 11.21.232.1.204, que se referiam à inspeção para curar possíveis irregularidades na acumulação ilegal de cargos por parte da senhora Valédia Araújo Lopes, e assim, tendo essa curta decidida por unanimidade nesse processo pela notificação do senhor secretário de Estado de Saúde bem como a senhora prefeita municipal do Rio Branco para instaurar esse processo administrativo disciplinar. E aí, depois, fomos verificar o cumprimento dessa decisão. O processo foi distribuído em 25 de janeiro de 2021, encaminhado a DARF e se manifestou pela 4ª Institutoria Geral do Controle Externo, sugerindo a oitiva da senhora Maria do Socorro Nery Medeiro de Sousa acerca da ausência de demonstração do cumprimento do acordo nº 11.204, de 2019. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação pelo Diário Eletrônico 1623, de 23 de julho de 2021, tendo a ex-gestora apresentada a sua defesa e sobre a qual a DARF, em análise conclusiva, se manifestou pelo arquivamento do feito, tendo em vista o cumprimento do acordo aqui referido. Por fim, do Ministério Público de Contas, se pronunciou por ser o procurador doutor Mário Sérgio Nery. Eu liberei o relatório, Sérgio. Sr. Presidente? Conselheira, desculpe aqui, na verdade, nós estamos só para comunicar, mandei um, mandei aí no grupo de WhatsApp uma mensagem que saiu na Veja, aí no final eu quero apresentar um texto sobre, para a gente se pronunciar sobre essa questão. do Supremo. É, do Supremo. Em votação, com a palavra do Conselheiro Paulo Ribeiro. Sr. Presidente, temos que ouvir o Ministério Público, hein? Conselheira, o procurador Ana Helena, com a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo de responsabilização da Sra. Maria de Socorro Nery Medeiros de Souza, então prefeita de Rio Branco, por suposto descumprimento dos itens 1 e 2 do Acórdão 11-2004-2019 do Pleno. Citada responsável, sua defesa segundo a análise demonstrou o cumprimento das determinações do Tribunal mediante a cessação da acumulação ilícita de cargos por parte da Sra. Valédia Araújo Lopes de Mello e Assis, bem como através da criação de corrigedoria interna e cooperação técnica com o INSS, com vistas a mecanismos de contenção da prática, isto posto de acordo com o arquivamento do processo. Faço a palavra nobre conselheira relatora do... Obrigada, senhor presidente. Observa-se pelo Acordo 11-204-2019 plenário que foi determinada, então, senhora prefeita municipal de Rio Branco, a adoção de medidas objetivando evitar a acumulação indevida de cargos públicos, não só durante o exercício, mas sobretudo no momento da nomeação dos servidores estaduais. Na defesa apresentada, foi informada a exoneração da senhora Valé de Araújo do cargo de médica clínica geral 40 horas em 11 de janeiro de 2019 conforme decreto número 102.219 bem como salientada a exoneração do cargo de farmacêutico em 4 de abril de 2016 consoante o decreto número 314 de 2016 e em razão disso não houve a instauração de processos administrativos disciplinares. Além disso, esclareceu que foi firmado o termo de cooperação técnica com o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS para possibilitar a troca de informações objetivando identificar casos de acumulação ilegal de cargos empregos funções e aposentadorias e também foi criada a Corregedoria Geral do Município cabendo destacar dentre os seus competentes está de verificar o cumprimento das obrigações prescritas pelos regimes de jornada de trabalho bem como de apurar a conduta funcional dos seus servidores com a sugestão de responsabilização. Desse modo verifica-se que é possível afirmar que tem havido um cumprimento do Acordo 11.014 barra 2019 cuja observância deve ser contínua para estipar da administração pública casos como apurado nos autos ordinários não descuidando sobretudo da verificação do cumprimento da carga horária especialmente dos servidores enquadrados no artigo 37 inciso 16 da Constituição Federal por oportuno ressalte-se que a consulta da relação anual de informações sociais RAI instituída pelo decreto número 76 900 de 23 de dezembro de 75 também é uma ferramenta à disposição dos gestores para verificação acerca da acumulação do cargo sendo necessário recomendar ao atual gestor a utilização dos dados constantes na referida relação assim como a solicitação periódica aos servidores municipais a apresentação de declaração de acumulação ou não acumulação de cargos a fim de apurar a existência de ilegalidades objetivando orientá-los nessa situação e adotar as providências aplicáveis a cada caso posto isso voto pelo reconhecimento do cumprimento do acordo número 11 de 24 de 2019 pela Prefeitura Municipal de Rio Branco pelo envio de cópia do acordo ao atual Prefeito Municipal para conhecimento especialmente quanto à recomendação de contínua observância ao deciso desta curso de contas adotando medidas sempre eficazes para auxiliar a verificação de legalidade de acumulação de cargos assim como do cumprimento das respectivas cargas horárias pelo encaminhamento de cópia do acordo com a presidência com a sugestão da realização de auditorias em periodicidade a ser definida objetivando apurar a licitude das acumulações de cargos públicos especialmente se os serviços prestados correspondem ao exigido além da carga horária não só na área da saúde mas também na da educação e da adequação do sistema de informação de informação de pessoal SICAP para inclusão e exibição do número de PIS PASEP dos servidores possibilitando a consulta a relação anual de informações sociais de área o que auxiliará a diretoria de auditoria financeira e parlamentar na instrução dos feitos e após envio dos autos ao arquivo para formalizar os obrigatórios é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto senhoras e senhores conselheira Nalu Gouveia acompanha o voto da relatora senhor presidente conselheiro Ribamar com a relatora senhores conselheira Maria de Jesus acompanha a relator senhor presidente decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos para o processo 141.200 268 com a palavra conselheira Nalu Gouveia senhor presidente eu vou retirar esse processo de pauta passo para o processo 140.332 com a palavra do conselheiro José Ribamar obrigado senhor presidente senhora procuradora doutora Ana Helena senhoras e senhores conselheiros trato presente o processo da prestação de contas da fundação aldeia de comunicação do Acre exercício 2020 apresentado aqui testivelmente que teve como gestor o senhor francisco calderiano de freitas campos diretor presidente naquele período o orçamento da fundaca foi de 220.550 reais e as despesas empenhadas foram de 216.655 reais e 32 centavos resultando em um superávit na execução orçamentária de 3.894 reais e 68 centavos a espetoria analisou os dados e a documentação apresentada emitindo relatórios de análise técnico concluindo pela regularidade da prestação de contas o ministério por por meio do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se a folha 728 é o relatório senhor presidente passo a palavra nobre procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Francisco Alderian de Campos diretor-presidente da fundação Aldeia de Comunicação do Acre Fundac foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 27 de abril de 2021 analisada pela terceira inspetoria geral de controle externo o relatório técnico de folha 708 a 723 apurou a regularidade das contas apresentadas ante o exposto este MPC opina pela emissão de acordo com o cúlculo no artigo 51 inciso 1 da lei complementar 38 de 93 considerando regular a prestação de contas sub-examine é o pronunciamento senhor presidente obrigado procuradora Ana com a palavra o nobre conselheiro José Ribamar Obrigado excelência é o meu voto no mesmo sentido por julgar regulares nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 de 93 as contas da fundação Aldeia de Comunicação do Acre referente ao exercício 2020 e responsabilidade do senhor Francisco Alderiano de Freitas Campos diretor-presidente naquele período e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ibeiro acompanho o voto novo conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Baleiro acompanho o voto senhora conselheira Dulce com relator excelente conselheira Analu Gouveia acompanho o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência convenceu-se a unanimidade nos termos do voto conselheiro relator permanece com a palavra com o processo 129.016 obrigado senhor presidente trato o presente processo da prestação de contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos referente ao exercício de 2017 apresentado até festivamente que teve como gestor o senhor Nilson Moura Leite Mourão secretário naquele período o orçamento após as alterações no decorrer do exercício foi de 3.721.419 reais e 45 centavos e as despesas realizadas no exercício foram de 2.606.822 reais e 29 centavos resultando um superávit orçamentário de 1.114.597 reais e 16 centavos a inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada e emitiu relatório técnico às folhas 450 e 464 apontando inicialmente falhas e irregularidades o gestor se manifestou em duas oportunidades apresentando defesa e novos documentos e ao analisar a documentação apresentada pelo gestor a primeira inspetoria emitiu relatório técnico conclusivo às folhas 531 e 535 concluindo que restou como irregularidade as diárias concedidas a servidora do CINEI Pérez Cardoso no valor de 1.661 reais e 80 centavos e como falhas a ausência de autorização para acesso direto à movimentação financeira das contas bancárias de responsabilidade do órgão e o pagamento de medição contratual mediante apresentação de certidão de regularidade fiscal com o prazo de validade vencida o ministério por como é do seu procurador doutor sede com a mendonça pronunciou suas folhas 539 e 541 dos autos o relatório senhor presidente obrigado conselheiro José Iba Mar com a palavra nobre procuradora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Nilson Moura Leite Mourão secretário de estado no exercício foi encaminhada a esta corte de contas tempestivamente em 2 de maio de 2018 cumprindo a resolução TCEA 87 de 2013 relatório técnico preliminar as folhas 450 e 464 citação do gestor as folhas 470 e 471 tendo este aproveitado tendo este aproveitado a oportunidade de apresentar defesa das folhas 504 e 506 relatório de análise da defesa das folhas 531 a 1535 permanecendo as seguintes em conformidade pendências na regularização indicando a ausência de prestação de contas de diárias no montante de 1.661 reais e 80 centavos infringindo o artigo nono e parágrafos primeiro e segundo do decreto estadual 6.854 de 2002 alterado pelos decretos 3.213 de 2008 e 7.514 de 2014 ausência do termo de autorização para o acesso à consulta aos dados de movimentação bancária infringindo o manual de referência à quarta edição da resolução TCEA 87 de 2013 e pagamentos de janeiro de 2017 referentes ao contrato 026 de 2015 realizados mesmo com o credor apresentando certidão negativa quanto à dívida ativa do Estado com data vencida infringindo o artigo 55 inciso 13 da lei 8666 de 93 a DAFO considerou o item 1 acima como irregularidade a falta de comprovação de diárias e pugnando pela devolução do valor enquanto os itens 2 e 3 seriam ressalvos recebidos feitos eletronicamente em 22 de fevereiro de 2022 quanto à irregularidade apontada no item 1 trata-se de um único caso cuja responsabilidade inicial recai sobre o beneficiário da diária o que caberia uma determinação ao órgão para que procedesse a devida tomada de contas dos valores não comprovados porém dado o lapso transcorrido e considerando o valor diminuto que restou pendente considera-se tal item uma ressalva em relação ao item 3 verifica-se que as certidões que regularizaram os pagamentos no mês de janeiro tinham validade de 5 de dezembro a 3 de fevereiro e de 10 de fevereiro a 11 de abril portanto um lapso de 7 dias plenamente justificável por questões burocráticas sendo que a própria era técnica afirma que os pagamentos de fevereiro a dezembro do exercício em análise estavam regulares ante o exposto este MPC opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva prestação de contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Nilson Moura Leite Mourão com fulcro no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 de 93 valendo como ressalvo os itens 1 e 2 deste parecer é o pronunciamento senhor presidente passa a palavra o nobre conselheiro José Imbalas Obrigado excelência o nosso nosso voto é na mesma linha os fundamentos são os mesmos então vou direto ao voto por julgar regulares com ressalvas as contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos referente ao exercício de 2017 e responsabilidade do senhor Nilson Moura Leite Mourão secretário de Estado no período com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual nº 38 e 93 valendo como ressalvas a ausência de autorização para acesso direto à movimentação financeira das contas bancárias de responsabilidade dos órgãos e entidades prevista no item 3 inciso 2 ou desculpe item 3 anexo 2 manual de referência quarta edição e a ausência de prestação de contas digitais diárias concedida à servidora Lucinei Pérez Cardoso no valor de 1660 reais e 80 centavos nos termos do artigo 9 do decreto estadual nº 6.854 2002 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhoras e senhores conselheiros obrigado conselheiro em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro antônio jois Valmir acompanho o voto senhores conselheira Dulce com relator senhores conselheira Nalu Gouveia acompanho o voto seu presidente conselheira Maria Dias Luz com relator senhores decidiu-se a unanimidade nos termos de voto o conselheiro relatou permanece com a palavra conselheiro com o processo 140.139 ou 193 eu gostaria de retirar de pau desse processo excelência pois não conselheiro permanece com a palavra ainda com o processo 139.386 obrigado excelência trata-se trata-se de processo autônomo para apurar o cumprimento do acordo número 11.204 do plenário deste acordo com determinação para instalação de processo administrativo disciplinar para apurar irregularidades na acumulação de cargos pela senhora Valédia Araújo Lopes Emelo e Assis e adoção de medidas para evitar acumulação indevida de cargos por relatório técnico preliminar informa que não terem sido apresentados a informação contra o item 2 referido a cor devidamente citado o gestor apresentou tempestivamente defesa as folhas 86 a 94 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 técnico manifestando pelo arquivamento dos autos em face do cumprimento integral do acordo nº 11 204 2019 por parte do gestor Ministério Público por meio de serviço procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou suas folhas 107 a 108 dos autos é o relatório senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores trata-se de processo aberto com vistas apurado ao cumprimento do acordo TCECRE 11.204 2019 do plenário o qual determinou que a Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura Municipal de Rio Branco instaurassem processo administrativo disciplinar para apurar a acumulação ilícita de cargos públicos pela senhora Valé de Araújo Lopes de Mello e assim e caso fosse constatada a regularidade da acumulação que fosse apurado o cumprimento da carga horária item 1 além de adotarem medidas tendentes a evitar a acumulação indevida de cargos públicos este último estendido à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa durante a instrução o gestor demonstrou o cumprimento das determinações informando que houve a exoneração da servidora cessando a acumulação ilícita quanto ao item 2 foi aberto processo específico para verificar as medidas tomadas no âmbito da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para evitar a recorrência do fato apontado ante o exposto deste MPC opina pelo arquivamento deste processo é o pronunciamento senhor presidente a sua palavra ao nobre conselheiro José Rivalar vota no mesmo sentido excelência pelo arquivamento dos autos após a sua formalidade de estilo aqui no voto senhor presidente e no senso conselheiro em votação com a palavra o conselheiro Domingo Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Marelo acompanhe o voto silêncio conselheira Lúcia o relator do senhor presidente conselheira Alô de Alô de Alô acompanhe o voto do relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelente não decidiu-se a unanimidade nos teve o voto conselheiro relator passo a palavra agora a conselheira Maria de Jesus com o processo 141.260 excelência eu por uma questão de ordem eu diria o seguinte talvez fosse interessante nós retirarmos de volta o processo com a dívida vênia a nobre relatora em função do cumprimento da liminar pois não inclusive nós estamos logo após o término da sessão ordinária convocando uma sessão administrativa para discussão desse assunto já começamos com Maria e vamos eu concordo se a conselheira Maria de Jesus também sim excelência eu já ia solicitar realmente a retirada de pauta do processo então está solicitada está aceito da retirada de pauta por razões de problema de garganta eu não estou querendo ticar muito eu vou retirar os meus processos de pauta para deixar para a próxima semana e vamos primeiro nas comunicações eu quero ressaltar aqui o aniversário desde já trazer as felicitações ao nosso procurador Sérgio Cunha no endorço que nos próximos sábados dia 21 e também o aniversário da conselheira Dulce no dia 24 de maio terça-feira que vem então nós queremos parabenizar o procurador e a conselheira do doce bom passo a palavra aqui a nossa procuradora Ana Helena perdão perdão estava desligado meu som eu desliguei que aqui hoje tem uma uma batida como se fosse uma obra não sei se a Jesus está ouvindo porque eu acho que é aqui acima do meu apartamento aí eu desliguei o som eu gostaria de dar as boas-vindas a conselheira Jesus a conselheira substituta Maria de Jesus está voltando das férias parabenizá-la pelo nascimento da netinha que eu só soube depois até peço desculpas que eu só soube depois do nascimento da sua netinha mas que seja muito bem-vinda a nova integrante da família parabenizar também o doutor o doutor Cícero esposo dela que aniversaria antes também desejando saúde e felicidade registrar também o conselheira já registrou o aniversário do doutor Cícero no próximo dia 21 desejando-lhe também saúde vida longa paz amor felicidades esse ano ele foi presenteado inclusive antecipadamente hoje a filha dele toma posse lá na magistratura carioca no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ela já era do Tribunal de Justiça do Paraná mas ela fez novo concurso e optou para ir para a magistratura carioca então hoje acho que às 16 horas ela toma posse lá como integrante da magistratura do Rio parabenizar também a conselheira Dulce também desejando-lhe saúde paz vida longa muitas bênçãos e no mais agradecer a todos que permitiram que essa sessão fosse possível e desejar um bom dia a todos a todos que estão nos ouvindo e que estão presentes aqui conosco no recinto nada mais seu presidente com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhor presidente eu quero parabenizar também a doutora Dulce pelo seu aniversário o doutor Sérgio Cunha também pelo seu aniversário que Deus os abençoe grandemente parabenizar a doutora Maria de Jesus por todas as bênçãos que está recebendo também família aumentando e muita paz muita alegria muita tranquilidade isso é muito bom que Deus abençoe todas as famílias que Deus abençoe todos os nossos conselheiros todos os nossos procuradores todo o nosso pessoal do tribunal de contas a nossa instituição principalmente e parabenizar o nobre conselheiro presidente pela belíssima sessão e dar o meu abraço forte dizer ao presidente que eu tive em Assis Brasil é não infelizmente não localizei o meu nobre presidente porque eu fui sábado até ele que ele teve sexta-feira então é é isso aí senhor presidente desejar a todos um bom final de semana e que Deus tenha todos em sua divina divino caminho muito obrigado obrigado ao senhor Palmin passa a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência queria fazer coro com tudo que aqui foi dito parabenizar os aniversariantes é conselheira Dulce não procurador Sérgio Cunha parabenizar duas vezes parabenizar também a doutora Maria de Jesus dizer das felicidades de ter mais uma netinha para cuidar então isso é muito bom é isso que traz alegria para a vida então queria cumprimentar todos que nos acompanharam nada mais a comunicar Obrigado conselheiro com a palavra conselheira Dulce Obrigado senhor presidente agradecer as palavras de carinho de todas muito obrigada e também feliz tal doutor Sérgio tranquilamente tanto pelo aniversário quanto por mais uma vitória da sua filha grande alegria para ele para sua esposa cumprimentar também nossa conselheira substituta Maria de Jesus pelo seu retorno pelo nascimento da sua netinha Deus continue abençoando e já de antemão agradecer os demais que também desejar a todos um bom dia senhor presidente não é não pois não conselheira obrigado com a palavra conselheira Nalu Gouveia eu também queria agradecer a todos e também dar os meus parabéns a Dulce a pessoa que todo mundo sabe o quanto que eu admiro o quanto que eu gosto o quanto que eu rezo por ela e por sua família uma família linda que eu gosto de todos também parabenizar o Serginho eu já tive a oportunidade de mandar uma mensagem para ele extremamente feliz com a filha dele e também dela agora passar lá na cidade deles ela estudou muito ali também então ela é tanto que fez uma opção para ser ali então deve ser uma emoção muito incrível dar as boas-vindas para Maria falar também senhor presidente eu queria saber nós vamos na reunião administrativa discutir a nota sim estamos tentando aqui montar uma nota mas inicialmente pode ser sugerida se a gente manda ou não manda senhor presidente eu quero eu fiz inicialmente aqui uma coisa sobre a desmontagem a desestruturação da eletrobras a decisão do que está sendo feito assim realizada de forma até vou mandar aqui eu particular para porque nós estamos privatizando no exemplo que se fez com a com a com a Petrobras o investimento ali de uma refinaria de 600 bilhões de reais você por por um problema de 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 um suporte de corrupção ali de de 4 bi menos de 1% ou seja 0,66% nós destruímos um patrimônio nacional foi construído com todo o capital do a renda do do povo brasileiro aí é transferido para o setor privado criado uma empresa que foi criada em 53 que pesquisou nunca o mercado entrou para fazer isso e depois se destrói esse patrimônio agora eletrobras ou seja nós estamos e está todo mundo ficando calado é uma missão total e agora vem a democracia então todos os setores eu mandei a mensagem da Veja porque as instituições democráticas estão se juntando e eu acredito que nós somos uma instituição democrática por isso que se eu estava numa sessão administrativa se autorizarem da gente fazer uma nota e encaminhar inicialmente para tricô mas tem muitas instituições que estão indo direto se aliar ao STF e fazer a defesa da democracia nesse momento grave que a gente atravessa mas isso vamos deixar para a sessão administrativa mas não seu presidente mas eu eu queria sempre colocar a minha posição porque eu acho que uma vez eu disse para as minhas filhas inclusive você fez uma nota na época exatamente que o senhor e a conselheira Dulce só o senhor e a conselheira Dulce aprovaram na época o conselheiro Ribamar não estava ainda como conselheiro mas essa nota só o senhor e a conselheira Dulce e eu vou dizer uma coisa para o senhor eu me me preocupo demais qual país minhas netas vão receber muitas muitas vezes a gente se preocupa com a com a geração da gente no sentido de dar educação dar isso daquilo mas a gente não está se preocupando qual é o mundo que eles vão receber e eu me preocupo eu me preocupo muito eu 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 quero deixar para as minhas netas e pelo menos o exemplo que eu quero deixar para as minhas netas é que eu lutei eu lutei eu falei eu disse é esse o exemplo que eu quero deixar para as minhas netas porque essa nós estamos vivendo um momento delicadíssimo onde os jovens que eram aqueles cara pintada por menos coisa foram as ruas e as pessoas da nossa idade estamos calados diante de um quase golpe o quase golpe quer dizer existe um presidente da república que questiona a questão da eleição o modo ele ou seja a família dele toda é parlamentar de todos os seus filhos a maioria são parlamentares ele é parlamentar mais de não sei quantos anos e hoje ele junto com alguns milicas estão questionando o processo dentro do Brasil e aí eu sempre imagino aquele conservante andando com aquele cavalo e hoje o Supremo está assim então ou a gente se une com o Supremo as instituições as pessoas os cidadãos e a gente começa a colocar o que está acontecendo mesmo no Brasil ou nós vamos ficar ouvindo só as pessoas preocupadas de fora e nós com cara não sei de que eu não vou dizer uma palavra aqui bem assim mas é com meu olho que nós estamos assim com a cara sabe assim a gente está nem aí está nem aí as pessoas não estão nem aí e aí todo mundo está preocupado a ONU está preocupada todos os escritores estão preocupados os governadores os presidentes dos países preocupados porque ninguém está preocupado quem é o candidato nós estamos preocupados com a democracia a democracia do Brasil está por um tris e aí eu não vejo a fala de algumas pessoas como Valmi eu quero ouvir a voz dessas pessoas porque essas pessoas antes de mim falaram e eu não vejo eu não vejo o MDB eu não vejo o PMDB eu não vejo aquele povo das diretas e a gente está assim é uma situação horrível que a gente vive hoje horrível então eu coloquei uma nota assino também de qualquer situação eu assino nota a favor da democracia então eu queria colocar esse meu apelo para que minhas filhas soubessem minhas netas soubessem que eu lutei que eu falei eu não fiquei olhando a história passar eu não fiquei obrigada senhor presidente eu gostaria de recuperar a sua conselheira Nalu a sua nota se você pudesse me mandar aqui eu mando bom eu quero primeiro ouvir depois na sessão administrativa a gente vai conversar sobre isso passo a palavra ao conselheiro José Ribamar obrigado senhor presidente é só agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão parabenizar os aniversariantes doutor Sérgio Cunha conselheira Dulce desejando-lhes saúde e vida longa parabenizar vossa excelência também pela comissão dos trabalhos e nada mais a comunicar conselheira Maria de Jesus Obrigada senhor presidente também quero agradecer a todos e parabenizar antecipadamente também a conselheira Dulce parabéns duplo ao doutor Sérgio porque além do aniversário ele recebe como presente essa realização de sua filha e que a gente muitas vezes a gente se realiza nos filhos no sucesso dos filhos a gente a gente sente muito mais satisfação do que nos nossos próprios então parabenizar a todos e agradecer também os parabéns que vieram a mim pela chegada da minha neta que realmente é uma felicidade é uma felicidade muito grande a gente ter uma vida a mais na família que isso nos renova nos traz nova esperança e aí a gente ganha mais forças para continuar na caminhada nada mais a comunicar senhor presidente muito obrigado 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 conselheira da mesma forma parabenizar aí o nascimento da sua netinha e vamos encerrar a sessão não havendo nada mais a tratar encerramos a sessão para os conselhamentos de estilo convocando outra paradinha e hora regimental a sessão a sessão a sessão a sessão o nascimento a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão